Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Tchau, tchau. 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 tomar a bola. Aí o Edenilson. Mais uma bola pra frente. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Olha pra área. Maicon. Bola esticada. Parte pro campo de ataque. Diego Souza. Bota na frente. Diogo Barbosa. Vai na base do lançamento. Patrick. Moisés. Aí o Rodrigo Dourado. Limpou. Dá até pra arriscar o chute. Arriscou pro gol. Maicon. E rasga pra longe. E... A bola foi afastada. Vitor Cuesta. Rodinei. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Caio. Bola lá pra dentro da área. A zaga chegou firme. Tirando. Rodrigo Dourado. Relógio chega a 15 minutos do primeiro tempo. Perdeu a bola. Aí o Rodrigo Dourado. Gingou bem. Foi pro fundo. Rodrigo Dourado. Foi derrubado. É falta. Perdeu a bola. Outra bola lançada. Diogo Barbosa. Ferreira. Foi boa a bola, hein? Aí Yuri. Rodrigo Dourado. Pra Chedes. Manda pra frente. Arma correria. Patrick. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Vem na jogada individual. Lá vem bola pra dentro da grande área. Bola esticada. Faz a abertura. Moisés. Pensa, pensa. Estica a bola. Acho que o Gista dançou arremesso lateral. Tocou a bola pra fora. Arremesso lateral. Fez o cruzamento. Patrick. Olha. Chegou perigosamente. Boa bola e o gol. Gol. Gol do Internacional. 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 Claro que acelerava. Agora vai tirar o pé. Vai jogar num outro ritmo. Walter Kahneman. Jeromel. Matheus Henrique. Jeromel. Faz o lançamento. Jean-Pierre se apresentou. Olha pra área. Mais uma bola esticada. Já abriu lá na direita. Cruzamento. Bola cruzada exatamente pra ele. Gol. Gol. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Empata o jogo. Ele é grandão. Mas nem precisou saltar. A verdade ficou se abaixar um pouquinho. do Grêmio. Lucas. Pra Chedes. Caio falou de passar o meio campo. Nesse instante. Praticamente não fica com a bola, né? É, mas nitidamente arma pra jogar no contra-ataque com os dois meninos na frente. É, o erro que existe até aqui é que você fazer essa ligação direta dos zagueiros buscando a profundidade. O ideal é que no desarme você procure os jogadores mais capacitados do meio de campo pra que eles sim levem essa bola com qualidade até a frente. O Matheus Henrique. Aí Yuri. Rodrigo Dourado. A ideia é boa. Aí execução também. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Vitor Ferraz. Pra Chedes. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Arriscou pro gol. Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real. Real, real. Real. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Foi boa a bola, hein. Chega com perigo. Bola foi boa. Foi pra cima da marcação. Bom cruzamento. Arriscou pro gol. Pega. Sensacionalmente o goleiro. Jean-Pierre. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez. Uma bola esticada. Faz a bola esticada. Faz a bola esticada. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Fica com o arremesso lateral. Rodrigo Dourado. Vitor Cuesta. Rodrigo Dourado. Pra Chedes. Usou habilidade. Tocou boa bola. Arriscou pro gol. Espetáculo de defesa do goleiro. Cabeçada. Fez o que deu pra fazer no momento. Futebol na Globo. Aqui é emoção. É escanteio de novo. Vai ter que dar uma estilingada nela. Foi pra cima da marcação. Toque de cabeça. Quase conseguiu cabecear pro gol. Passou perto. Não passou tão bem assim. Pra Chedes. Pra Chedes. aqui na frente. Matheus Henrique. Abre. Bem na esquerda. Opa. Maicon. Edenilson. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. Um a um no placar. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. Pra Chedes. Maicon. Alisson. Jean-Pierre. Se manda pro campo de ataque. Aí Yuri. Edenilson. Moisés. Faz o lançamento. Afasta. Joga pra longe. Toca a bola na direita. Moisés. Rodrigo Dourado. Pra Chedes. Moisés. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. A posição de impedimento foi marcada. Rodinei. Rodinei. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Caio. Rodinei. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Pra Chedes. Pra Chedes. Bola foi boa. Faz o cruzamento pra área. Afastou no primeiro lance. Aí Yuri. Se manda pro campo de ataque. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Vitor Ferraz. Matheus Henrique. Jean-Pierre. Até dá pra chutar no gol. Vitor Cuesta. Tira. Joga pra longe. Diogo Barbosa. Outra bola lançada. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Lucas. Vitor Cuesta. E aí na base do lançamento. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Chega bem de ladrão ali. Bola esticada. Rodrigo Dourado. Matheus Henrique. O Matheus Henrique faz ligação direta lá com o campo de ataque. Só o tiro de meta. Só o tiro de meta. Maicon. O corte foi feito. Matheus Henrique. Mais uma bola esticada. Mais uma bola esticada. Olha que boa troca de passes, ó. Rodinei. Faz a bola esticada. Foi boa bola, hein? Olha que boa bola. Pro gol. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. Vira o jogo. Que pancada. Olha a curva da bola. A bola caprichosa ainda bate na trave e vai pro fundo do gol. Gol do Grêmio. Num chute de raríssima felicidade. Alteração feita. E do outro lado só desconsolo. Remar tudo de novo, Caio. É, mas, então, isso é desorganização defensiva. Isso é desatenção, de repente, de um ou outro jogador. E que a ocupação de espaço aconteça. Diogo Barbosa. Vai se mexendo, vai se mexendo, vai buscando espaço, vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Diogo Barbosa. Outra bola lançada. Cruzamento pra área. Dá o bote. Toma a bola. Muito bem. Rodinei. Rodinei. Busca no meio, faz o lançamento longo. Chega com perigo. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Ele dominou. Aí vai na segurança. Não inventa a moda. Patrick. Bola pra área. Moisés. O lançamento foi forte demais. Rodrigo Lindoso. Quase 31 minutos. Praxedes. Tenta a jogada pela esquerda. Bola esticada. Goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Wendel. Aí dominando o Wendel. Cruzamento feito. Afasta, joga pra longe. Diogo Barbosa. Vai na base do lançamento. Jean-Pierre. Vitor Cuesta. Jean-Pierre. Tenta a jogada pela esquerda. Rodinei. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Vitor Ferraz. Jeromel. Patrick. Praxedes. Praxedes. Vai na base do lançamento. Manda a bola pra longe. Vitor. Bola esticada. Bola esticada. Praxedes. Bola esticada. Perigo e o gol. Perigo e o gol. Gol. Gol do Internacional. Praxedes. 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 Empata o jogo e dá uma mexida a monstro, sente só qual vai ser o ambiente De agora até o fim do jogo, está empatado o jogo E ganha o arremesso lateral Usou habilidade, tocou, boa bola, seguro, confiante, girou bem, sai para o jogo, faz o lançamento O Matheus Henrique Agora é cuidado com o contra-ataque Chega bem de ladrão ali Dá para bater no gol, Patrick Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro Afastou no primeiro lance Cortez Bola foi boa E recua com o goleiro Futebol Maglobo aqui, emoção Lucas Rodinei Rodrigo Lindoso Faz a abertura do lado direito Saiu Vai ganhar o arremesso lateral Para Chedes O juiz marca a falta Até o juiz está com o olhão arregalado Cartão amarelo Chegou pesado ali Fez a falta E toma o cartão amarelo Aí o árbitro apita Fim de jogo Ya me?」 C« Cor á Me Me O que é isso?